Vai ser lançado nesta quinta pela Prefeitura de Goiânia o programa Alvará Fácil. A ideia é que os contribuintes possam ter os documentos pela internet em até 24 horas. Na primeira fase, o Alvará Fácil vai valer para habitações unifamiliares, geminadas ou seriadas, até quatro edificações. Atualmente, a média é de até seis meses para liberar os documentos de uma obra. A medida ainda traz ganho de tempo, já que o procedimento pode ser feito todo pela internet.